Livro de Gênesis Capítulo 4 O Nascimento de Caim, Abel e Sete Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, a sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O Senhor ficou contente com Abel e com Abel e com Abel e com Abel e com Abel. Abel e com Abel e com Abel. Amém.